Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje vamos contar mais uma historinha, mais uma historinha da Ilude Mais uma historinha Uma mensagem, uma história que me mandaram Preste muita atenção nessa história É simplesmente uma história Simplesmente uma historinha da vida real E quero que você, se você não é inscrito no canal, se inscreva Se você ainda não ativou as notificações, ative as suas notificações Para toda vez que a gente está postando um vídeo Mais uma história, mais um capítulo Você receba a notificação Um forte abraço para todos vocês que têm acompanhado aí As histórias da Ilude E hoje vamos contar mais uma que foi nos enviada Diz assim Preste atenção Bom dia Tem uma bomba em Goiás Uma bomba em Goiás Então foi descoberto que pastores Os pastores, os pastores, não é assim que eles chamam, pastor Os pastores fizeram uma festa de aniversário do vereador Em Goiânia Na casa do diretor da Recópia Na casa do diretor da Recópia Que é rico Tem até um Rolex De 30 mil no braço Regrada de muita cachaça Festa fantasia Vai vendo Nessa festa Tinha um traidor Que tirou fotos De pastores Bêbados Enfim Mandaram e-mail Para o capacho Do Didi A conclusão Foi punido O pastor Diretor O vereador Que teve até um problema De saúde E não vai Mais vir Em 2020 Como candidato Aí você vê Estão escondendo E falando Que é porque ele Está sem condições De saúde Enfim Ele está realmente doente Mas Será por Por esse motivo O verdadeiro O motivo É a punição da festa E da cachaça Você vê como é a direção Suja Dois pesos E duas medidas E dois pastores Que estavam Nesta Bargaça De festa Estava De regional Também teve Punição deles Foi deixar a sede Regional Foi ser pastor Em empresa De bairro Um foi Para Ailude Lá de Morro Azul Morro Azul Outro Guarujá É... Deixa eu ver Guarujá Praça Eu vou dar Você vai entender Vou falar assim Tá? Morro Azul Morro Azul E Guarujá Praça Essa troca Foi agora E tá fresca Agora pensa comigo Marcelo E vamos fazer Esse povo Das sedes regionais Pensar E também os obreios Jovens Evangelistas Vamos pôr Eles para pensar Por que eles Não sabem Por que esses Regionais Saíram Das suas sedes Com certeza Deram Umas Desculpas Ah O vento Soprou A obra É de Deus Enfim Só Lorotas Aí os dois Foram tirados Dessas Duas sedes Regionais Por ordem Do Bispo Capacho Bispo Capacho Agora Marcelo Você vai entender A contradição Da liderança Do Capacho Então Se os dois Pastores Não prestam Para serem Pastores De sedes Regionais Por serem Cachaceiros Por que É Por que Serem Então Pastores Da Ilude Ilude De Bairro Essa Foi A punição Por 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 esta festa Na casa Do diretor Da TV Aí o povo Dessas Duas Empresas De Bairro De Morro Azul E Guarujá Praça Recebem Recebem Esses dois Homens De Deus Entre aspas Que foram Punidos Por serem Denunciados Com fotos Pelo senhor Bispo Capacho Por que Ainda Deu Igrejas Ou Empresas Para eles Se eles foram Punidos Quer dizer Se eles não servem Para ser Igrejas Ter igrejas Grandes Por que ter Igrejas Pequenas Né Se eles foram Punidos Não é verdade Se é para ter Punição Então vamos Executar Será que Por serem Pastores De peso A punição É mais Branda Quando se fala Pastor de peso É quando O pastor Arrecada Muita grana Então É mais fácil Né É mais fácil Então Preste atenção Nessa história De hoje Na história De hoje Né Uma historinha Muito legal Que você Vai raciocinar Quero com esse relato Marcelo Fazer os coitados Irmãos obreios As sedes regionais De Judas E Nova Esperança Raciocinar Principalmente O da esperança O regional Chegou Não tem Três meses Tá na cara E provado Que saiu Por problemas E vão falar O que Para eles Mais uma mentira O vento O vento soprou E para os Obreiros Da igreja Que receberam Os pastores Punidos Coitados Nem sabem Que receberam Pastores Que estão De castigo Pois Foram pegos Na festa A fantasia Do carioca Que Toma água Que passarinho Não bebe Que punição Do capacho Que moral Tem essa direção Que Que falta De respeito Com os pastores Pequenos Que lutam Para serem Irrepreensíveis Ficam de segundo Não teve Uma oportunidade De pegar Uma empresa Uma região E quando Pega Trabalha E cresce E nunca tem Oportunidade De pegar Uma sede Regional Não tem Vícios Não tem Fechamento Com safados Enfim As Ainda Desculpe Andam Na linha Se fosse Com um pastor Qualquer Seria julgado Para auxiliar Em um grupo Qualquer Sim ou não O pior Que quer fazer Nos pastores Pequenos De burros Seus camaradas Foram Denunciados Até com fotografias E outros Com provas Então Que tem A devida Punição Atenção Obreiros Dessas sedes Regionais Essas trocas De pastores Aí em Goiás Foi Por motivo De cachaça E vocês Das igrejas De bairros Receberam Esses dois pastores Lindos Maravilhosos Aí Você De Guarujá Praça E da Montanha Azul Morro Azul Estão com Dois homens De Deus Punidos De castigo Vai arrebentar E Tommy Heineken Boi de Weiser Caipirinha E atenção Tem mais pastores Envolvidos Principalmente De Goiás E É O Fim Mais uma história Mais uma história Da Ilude Se você Se você tem O seu relato Para nos enviar Se você tem Uma historinha Também Para contar Você pode Estar Nos enviando Nós estaremos Sempre Em busca Da verdade E mostrando Para você Você obreiro Você membro Você pastor Que a direção Da instituição Só quer Só quer ver O lado deles Jamais Vão olhar Para você E você Que defende Você Que defende A direção Do Didi Você Que defende A direção Do Didi Eu estarei Ainda Essa semana Ainda Essa semana Hoje é Hoje Deixa eu ver Hoje é terça-feira Quinta-feira Quinta-feira Eu estarei Postando Um vídeo Aqui Você Que defende Os métodos Desse Desse Homem Você Que defende Os métodos Deste homem Tá Eu vou mostrar Para você Que ele não tem Absolutamente Nada A ver Com Deus Eu vou mostrar Para você Vou provar Para você E vou fazer Você pensar Vou fazer Você pensar Se depois Do que eu falar Você Ainda Dizer Que ele É homem De Deus O Didi Então Não sei mais O que eu posso Estar fazendo O que eu posso Estar falando As coisas mudaram Na verdade O certo É errado E o errado É certo Infelizmente Acontece Dessa forma Quinta-feira Eu estarei Postando um vídeo Se eu puder Eu vou estar Fazendo Até Uma live Ao vivo Ao vivo Eu vou mostrar Para você Você obreiro Você membro E você pastor Também Que defende O Didi Eu estarei Mostrando Para você E diante Das escrituras Também Um forte abraço E Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau